E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer palpites e análise para os jogos da Liga Europa e Conferência League que acontece nessa quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023, beleza? Então já vai deixando logo o like, logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá aqui para os palpites, né? Infelizmente a dupla do dia não está entrando esses últimos dias, né? Três dias seguidos aí que estamos tomando red depois de uma sequência de vários acertos, porém os palpites do canal a margem de acertos está alta De ontem, oito jogos de ontem, de oito acertamos seis, erramos apenas dois e um deles estava na dupla do dia, né? Então vamos lá para hoje tirar essa zica aí da dupla porque a margem de acertar boa, só as escolhas que não estão sendo muito boas Para esse jogo aqui do Marcella contra o Brighton, eu vou ficar com a opção de ambas marcam gols, beleza? Eu acredito no ambas marcam gols, é o futebol francês enfrentando o futebol inglês aqui na Liga Europa Jogo dois, né? O primeiro jogo o Marcella empatou e no segundo o Brighton perdeu para o AEK da Grécia E aí, né? Vocês vão perceber que nesse tipo de competição eu gosto de trabalhar muito no mercado de gols Por isso que a margem de acerto é tão alta no mercado de gols, né? É o mercado que eu mais gosto de trabalhar, evito estar fazendo um x2 porque realmente saem muitos gols E para esse jogo aí eu vou de ambas marcam Já no jogo do Sporting contra o Atalanta, esse jogo aí eu vou de acima de 2,5 No primeiro jogo o Sporting venceu por 2x1 o Sturm Grais e o Atalanta jogou contra o Rakow e venceu por 2x0 Nesse jogo acredito no acima de 2,5 é minha sugestão de aposta e essa é a liga que eu deixo para vocês, beleza? Depois nós teremos aí o Bodoglin contra o Clube Brugge e nessa partida aí eu vou de acima de 2,5, beleza? Acima de 2,5 é a minha sugestão de aposta Depois nós vamos lá para Liverpool, Liverpool contra a Royale Union É esse time aqui, eu não sei nem de que país é, é da Bélgica, né? É um time belga que vai enfrentar um time inglês E é até curioso ver o Liverpool nesse tipo de competição Geralmente ele está encabeçando ali a Liga dos Campeões Mas o Liverpool está aqui na Liga Europa E tudo indica que ele vença com facilidade As odds estão baixas O acima de 2,5 também tem grande probabilidade de bater Mas eu não vou no acima de 2,5, eu vou no acima de 3 gols A linha asiática que paga um pouco mais Então essa é a dica que eu deixo para vocês Depois aqui no jogo do Vidya Real contra o Rennes É o time espanhol enfrentando um time francês Eu vou de ambas as equipes marcam gols O Rennes venceu por 3x0 o Maccabi, Aifa e Israel, né? E o Vidya Real perdeu de 2x0 do Panath Naikos O Vidya Real vai ter que jogar muita bola Para conseguir tentar uma vaga aí na próxima fase da competição Enquanto que o Rennes já é um time de qualidade E está um pouco mais confortável Mas joga fora de casa, eu acredito Não ambas marcam aí nessa partida Beleza? Depois nós teremos aqui o Trnava contra o Ferneba E para essa partida a minha sugestão de aposta É o acima de 2,5 Nos dois jogos aqui, o Ferneba foi 3x1 A estreia contra o Nordland E o Trnava jogou contra o Ludogoretz Perdeu de 4x0 Então média de gols altíssimas das equipes Essa é a minha sugestão de aposta Beleza? A dupla do dia eu vou mandar mais uma vez lá no Telegram Vou analisar com mais calma Para trazer para vocês A gente precisa cravar Já são 3 dias seguidos errando Mas como eu falei para vocês Nas entradas individuais Estamos indo muito bem, né? Fazer o que faz parte Tamo junto E até o próximo vídeo de palpites aqui do canal